Este foi Moisés falando com Israel depois que ele havia sido vindicado por Deus por uma coluna de fogo e sabia que tinha sido provado ser um servo de Deus para conduzi-los para fora. E antes de entrarem na terra, antes de entrarem, Moisés disse, agora as palavras que eu lhes falei, eu chamo o céu e a terra para testemunharem contra vocês. Se acrescentarem uma coisa a isso ou tirarem uma palavra disso, vocês não permanecerão na terra onde o Senhor Deus lhes dá, assim digo eu, em nome de Jesus Cristo. Não acrescentem nada, não peguem, ponham suas próprias ideias nisto, digam só o que foi dito nessas fitas, façam exatamente o que o Senhor Deus ordenou a fazer, não acrescentem a isto. Ele tem sempre cumprido sua promessa a nós, cada promessa que ele fez, ele cumpriu, ele lhes disse o que aconteceria e aconteceu. Eu trago os céus e a terra diante de vocês hoje em um desafio. Alguma vez disse Deus qualquer coisa que não tenha cumprido e feito exatamente o que disse que faria por nós? Ele não fez exatamente da maneira que disse que faria? É exatamente isso, assim continuará ele a fazê-lo, somente não acrescentem a isto, não tirem disto, somente creiam nisto e andem humildes diante do Senhor seu Deus. Tchau. 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 Tchau.